E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá sou eu, mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim trazer o assunto mais pedido por vocês, cobre-jarras. Aqui no canal, eu já ensinei a fazer vários outros modelos. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, pra vocês assistirem também. Eu te convido a conhecer o meu curso online. Lá, eu te ensino a fazer 7 modelos exclusivos de cobre-jarras, modelos que não tem aqui no YouTube. Aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar a lista de todos os materiais, junto com o link. Pois todos os materiais que eu utilizei aqui, vocês encontram na minha loja online. E a gente envia pra qualquer lugar do Brasil. Agora, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, Posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Agora chega de blá, blá, blá. E bora lá, que eu vou te ensinar. Coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. Já achei o lado avesso do meu paninho. Vou começar dando um pequeno pontinho. Vou puxar. Aqui no final, se forma essa argolinha. E eu vou passar a minha agulha por dentro dela. Vou puxar. Vou dar mais um pequeno pontinho. E eu vou girar a minha linha em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido. Puxo. E viro. Aqui, eu vou começar colocando um miçangão na minha agulha. Vou colocar também um balão. Mais um miçangão. Eu vou puxar esse material aqui para a minha linha. Miçangão, balão e miçangão. Vou puxar. Agora, eu vou colocar uma gota. E vou colocar também um miçangão. Vai ficar assim. Vou puxar aqui para a minha linha. Agora, eu vou colocar um balão. E vou colocar também uma florzinha dessa. Só que eu vou colocar ela viradinha assim. Vou entrar no fundinho dela para deixar a aberturazinha para baixo. Vou passar. Agora, eu coloco uma pérola 6. E vou colocar um miçangão no final. Vou puxar todo esse material aqui para a minha linha. Para mostrar a sequência de materiais que eu coloquei. Minha sequência está assim, ó. Miçangão, balão, miçangão, gota, miçangão, balão, minha florzinha viradinha, ó. Para baixo. Aqui perto do balão ficou o fundinho. E a florzinha vai ficar aqui virada para a pérola 6. E para o miçangão. Chegando aqui embaixo, eu vou esquecer o meu miçangão. E eu vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola 6. Por dentro da florzinha. Por dentro do balão. E por dentro do miçangão. Vai ficar assim, ó. Vou puxar. Meu biquinho se forma. Olha como está ficando. Agora, eu vou olhar para esse lado. E vou repetir essa sequência de materiais. Vou começar pela gota. Então, aqui embaixo, ó. Fica o lado mais gordinho. Então, eu vou entrar do lado gordinho. Para o lado mais fininho da minha gota. Na sequência, vem o miçangão. Então, coloco o miçangão aqui na minha agulha. Vou colocar também um balãozinho. Tá aqui. E vou colocar mais um miçangão. Minha sequência vai ficar assim agora. Eu vou puxar aqui para a linha. A minha sequência de materiais agora ficou assim. Gota, miçangão, balão e miçangão. Veja que o lado da gotinha, ó. Ficou gordinho. Igual está do outro lado. Vou vir aqui para cima. Nos meus pontinhos de máquina. E vou contar 12. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aqui, eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Vou puxar. Meu biquinho se forma. E eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas do miçangão. Puxo. Vai ficar assim. A gente começou colocando um miçangão na nossa agulha. Agora, não vai ser preciso. Porque a gente já está passando por dentro dele. Então, eu já vou vir direto para o balãozinho. Então, vou colocar aqui na minha agulha um balão. Coloco também um miçangão. Vou colocar a minha gotinha. Só que dessa vez, eu vou entrar do lado fininho para o lado gordinho. Vai ficar assim. Vou colocar um miçangão novamente. Vou colocar também um balãozinho. Coloquei. Agora, chegou a vez da florzinha. A florzinha, a gente vai entrar do fundinho dela para a partezinha aberta. Então, eu entro aqui no fundinho e saio aqui na parte de dentro da florzinha. Puxo. E para finalizar, eu coloco pérola 6 e miçangão. Vai ficar assim. Vou puxar todo esse material aqui para a minha linha. A minha sequência ficou assim. Aqui em cima, eu não precisei colocar o miçangão. Já comecei do balão. E aqui embaixo, eu vou esquecer esse meu miçangão. E vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola 6, da florzinha, do balão e do miçangão. Aqui, eu puxo. Meu biquinho vai ficar assim. Agora, eu vou colocar uma gotinha. Lembra que subindo, eu entro do lado mais gordinho para o lado mais fininho da minha gota. Assim. Agora, eu vou precisar miçangão, balão e miçangão. Então, vamos lá. Miçangão, balão e miçangão novamente. Essa sequência. Puxo aqui esse material para a minha linha. E já vou vir direto aqui para cima, contar meus 12 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bem aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha passa por cima da minha agulha. E eu puxo a minha agulha aqui embaixo. Venho. Puxo. E meu biquinho já se encaixa no lugar. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo, por dentro, apenas do miçangão. Puxo. Como já falei, aqui em cima, eu não vou precisar colocar o miçangão, pois eu já tenho um. Então, eu vou começar a partir do balão. Então, coloco um balãozinho na minha agulha. Coloco um miçangão. Agora, é a parte da gota. Então, descendo, eu entro com a gota do lado mais fino e saio do lado mais gordinho. Vou puxar para a minha linha, pegar um miçangão e um balãozinho. Vai ficar assim. Puxo. Agora, eu vou pegar uma florzinha. Lembrando também que a florzinha, eu entro no fundinho dela. Tá aqui, minha florzinha caiu. Tá aqui. Agora, para finalizar, é pérola seis e miçangão na ponta. Vai ficar assim. Vou puxar todo esse material aqui para a minha linha. Vai ficar assim. Vou esquecer esse meu miçangão, o último. Vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola seis, da florzinha, do balão e do miçangão. Assim, vou puxar. Meu biquinho já se encaixa no lugar. E agora, minha próxima pedraria é a gota. Lembrando que subindo, eu entro com a gota do lado mais gordinho, saio do lado mais fininho. Agora, eu pego miçangão, balão e miçangão novamente. Vai ficar assim a minha sequência. Puxo esse material para a minha linha. E já vou vir direto aqui para cima, contar meus doze pontinhos de máquina. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da minha agulha e eu puxo. Vai ficar assim. Minha agulha passa de cima para baixo por dentro apenas do miçangão dourado. Puxo e aqui, vou repetir essa sequência mais uma vez. Então, vou começar com balãozinho. Coloco um miçangão. Venho com a gotinha. A gotinha eu pego do lado mais fino para o lado mais gordinho. Tá aqui. Vou puxar. E agora, eu pego miçangão e balão. Tá aqui. Puxei para a minha linha, pego a florzinha do lado do fundinho para dentro. Coloco também pérola seis e coloco o miçangão. Vou puxar. Puxei. Minha sequência de materiais vai ficar assim. Vou esquecer o miçangão. Vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola seis. Florzinha. Balão. E miçangão. Vou sair bem aqui em cima. Vou puxar. Vai ficar assim. Vou arrumar aqui meu paninho. E aqui, eu vou voltar para a minha sequência. Vou pegar o balãozinho do lado mais gordinho para o lado mais fininho. Pego o miçangão. Pego o balão. E mais um miçangão. Vai ficar assim. Puxo para a minha linha e já venho direto contar os meus doze pontinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Aqui, dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas do miçangão. E eu vou continuar repetindo todo esse processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Minha linha está acabando e eu vou finalizar. A distância entre esses doze pontinhos de máquina que eu contei é de três centímetros. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja online. Eu vou deixar o link e a lista de material completa aqui abaixo na descrição. Coloquei aqui os materiais que eu preciso. Vou vir aqui para cima e vou contar os doze pontinhos de máquina. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado, a vez do tecido. Vou puxar e vou virar meu paninho. Vai ficar assim. Aqui, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha. Eu dou uma puxadinha nela, que é para firmar bem meu bico. Passo a minha agulha por dentro dela e puxo. Aqui, eu já dei meu primeiro nozinho. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. Vou girar aqui em volta da minha agulha duas vezes. Com isso, eu vou dar mais dois nozinhos. Eu vou puxar. Os meus nozinhos se formaram aqui, ó. E vou dar só um pontinho simples para firmar a minha linha. Agora, eu já posso vir com a tesoura e cortar o excesso. Coloquei mais um pedaço de linha na minha agulha. E ainda aqui, do lado avesso do meu paninho, eu vou dar um pequeno pontinho. E vou fazer um arremate igual lá do começo do vídeo. Vai se formar essa argolinha. Passo a minha agulha por dentro dela. Dou mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha e giro em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Agora, eu jogo a minha agulha para o lado direito do tecido. Então, dou um pontinho para o lado direito. Puxo. Aqui, eu vou passar a minha linha por dentro apenas desse primeiro miçangão. Minha linha agora está saindo bem aqui de dentro do miçangão. Eu vou colocar na minha agulha um balão, um miçangão. Vou colocar a gota. Lembra que quando a gente está descendo com o bico, eu entro do lado fininho e saio do lado gordinho. Vou puxar aqui para a minha linha e vou colocar um miçangão, um balão. Pego também a florzinha. A florzinha também eu entro na parte de baixo. Vou colocar uma pérola seis e um miçangão. Vai ficar assim. Vou puxar todo esse material aqui para a minha linha. Aqui embaixo, eu vou esquecer o miçangão e vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola seis, da florzinha. Passo também por dentro do balão e do miçangão. Vai ficar assim. E eu vou puxar. Vai ficar assim o meu biquinho. Agora, eu vou olhar aqui para o outro lado e vou repetir. Para subir, eu coloco a minha gota do lado mais gordinho para o lado mais fininho. Agora, eu coloco miçangão, balão e miçangão. Vai ficar assim. Vou puxar para a minha linha. Venho aqui em cima, conto doze pontinhos de máquina. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Se você não tiver esses pontinhos pequenininhos, é três centímetros dessa distância. Puxo. Dei o pequeno pontinho aqui em cima, puxei. Vai ficar assim. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo e por dentro apenas do miçangão. E eu vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final e voltei para finalizar com vocês. Veja que minha linha está saindo bem aqui do miçangão. Vou colocar aqui na minha agulha uma gota. Lembrando que eu entro nela da parte gordinha para a parte mais fininha, quando eu estou subindo com o meu bico. Vou colocar agora um miçangão e vou colocar um balãozinho. Lembra que nessa sequência a gente colocava miçangão, balão e miçangão? Agora, na última, a gente não vai colocar o último miçangão, porque a gente vai usar esse daqui. Então, eu coloco apenas gota, miçangão e balão. Puxo aqui para a minha linha. Minha linha está saindo bem aqui, ó. Vou vir para esse biquinho aqui do outro lado e vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas do miçangão. Vou puxar. Quando eu puxo, o meu biquinho se junta. Agora, eu jogo a minha linha para o lado avesso do tecido, puxo e viro o meu paninho para finalizar aqui atrás. Então, vou arrematar da mesma forma que eu já ensinei. Vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vem se formando essa argolinha. Eu passo a minha agulha por dentro dela. E aqui eu dou uma puxadinha para firmar bem meu bico. Puxo e já dei meu primeiro nozinho. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha e eu vou girar aqui em volta da minha agulha duas vezes. Puxo. Meus nozinhos, ó, se juntam, prendem. Agora, eu vou dar só um pequeno pontinho bem aqui no meu paninho para firmar esse meu nó. Vou puxar e vou cortar o excesso de linha. O resultado final vai ser esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.